Oito e quatro da manhã, três pessoas morreram na madrugada de domingo em uma batida envolvendo uma picape e um carro na BR-153 em Rialma. No carro estava um jovem que completaria 19 anos no dia do acidente. No outro veículo viajavam um homem de 43 anos e um idoso de 76. Os dois motoristas morreram com impacto. O idoso chegou a ser resgatado, mas infelizmente morreu no hospital. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia, mas a gente percebe naquela outra imagem ali de dia, né, que foi feita, isso aí foi à noite. Nessa imagem também dá para perceber. Faixa contínua, hein, gente? Faixa contínua, ou seja, não é permitido ultrapassar. Será que foi uma ultrapassagem proibida? Uma batida de frente? Provavelmente, né? Não sabemos quem estaria errado, mas infelizmente esse acidente, então, que terminou com três mortes, um jovem no dia do aniversário. Completaria 19 anos. Que judiação, gente. Ainda falando dessa questão de acidentes, né, desse feriadão que foi violento nas estradas que cortam o estado de Goiás, vamos conversar agora ao vivo com a Patrícia Piaça. Ela está com a Polícia Rodoviária Federal, que registrou pelo menos sete mortes, Pathy, em rodovias federais que cortam Goiás. Exatamente, Manu. Para o pessoal de casa entender, né, olha só, a Polícia Rodoviária Federal contabiliza aquelas mortes que ocorreram na hora, no local. Então, para a PRF foram seis óbitos. Mas tem aquela vítima também que ela é socorrida, como você citou aí, né, senhor, né, foi socorrido, morreu depois no hospital. Então, esse número é ainda maior. Manu, quem vai dar o balanço da operação, né, Corpus Christi, aí, durante esse feriado prolongado, violento, é aqui o inspetor Neuton Moraes, da PRF. Inspetor, bom dia para o senhor. Infelizmente, muitas mortes, a imprudência, mais uma vez, levou a essas fatalidades. A gente pode dizer isso? Bom dia. Olha, eu poderia dizer bom dia para você, Manu, você e para todos que nos acompanham. Eu não me lembro, nos últimos cinco anos, um feriado tão violento como foi esse. No ano passado, duas mortes, agora são seis. E ainda contando essa que morreu seis horas depois do acidente, nós tivemos aí uma grande quantidade de motoristas embriagados, para você ter uma ideia, ontem um operador de máquinas agrícolas, atingindo aí um teor alcoólico de quatro vezes aquilo que já é crime, zigzagueando na rodovia, com movimento intenso nesse eixo que liga por Angatão, norte do país. Por isso, tivemos aí ainda centenas de pessoas como motoristas e passageiros sem usar o cinto de segurança. Mas o que mais me preocupou, o que me deixou muito entristecido, foi ver a grande quantidade de pais, de mães, transportando crianças no braço ou no banco traseiro, praticamente soltos, em meio a almofadas. Que amor é esse? Que cuidado é esse que você tem com o seu filho, com o seu maior patrimônio? Por outro lado, muitos e muitos flagrantes de ultrapassagens proibidas, de excesso de velocidade, mas ainda dá tempo. Para você que está voltando para casa, o movimento ainda é intenso, promessa de chuva, então é dirigir com cuidado e com muita atenção. Quantos acidentes registrados, quantas vítimas? Olha, foram 34 acidentes, com 26 pessoas feridas e, lamentavelmente, seis mortes. E a gente tem uma notícia ainda mais triste, mano, uma informação que o inspetor recebeu do próprio IML, de que uma das vítimas daquela caminhonete, uma das mulheres ali, estava grávida, inspetor? É a informação que os nossos companheiros colheram, do pessoal lá do Instituto Médico Legal de Uruaçu, Porengatu, de que uma delas estaria grávida. Agora, um balanço triste. O senhor trouxe alguns dados para a gente. Agora, chama a atenção, porque são muitas divulgações, muitos pedidos de conscientização do motorista que continua fazendo ali o que não se deve na rodovia, né? Pior do que isso. Nós estamos vindo aí do mês Maio Amarelo, onde nós fizemos aí mais de 10 mil passagens em empresas, em escolas, em transportadoras, exatamente chamando a atenção das pessoas para que essa direção pudesse ser segura, confiável. E muita gente não correspondeu. Mas vale lembrar, nós estamos, eu avisava, nós estamos em um período agora de exposições agropecuárias, de festas religiosas, de festas juninas, as férias escolares estão chegando, a temporada do Uruguai também aproximando, muita gente, inclusive, já viajando para lá. Falta consciência, gente. Temos que dirigir para viver, não para morrer. Tem um número de autuações, o senhor falou que chama a atenção ainda o número de pessoas embriagadas, ao volante, sem cinto de segurança. Quantos motoristas autuaram? Olha, só por embriaguez, os números chegam a 80, contra 54 do mesmo período do ano passado. Esse balanço já está no forno, né? Daqui a pouquinho, mais tardado, daqui 20, 30 minutos, a gente já tem ele nas mãos. Muito obrigada pelas informações. Manu, e são itens básicos, né? Como o inspetor citou aqui, cinto de segurança, cadeirinha, bebê conforto, são itens básicos que a gente está cansado de saber que precisa utilizar para poder pegar a estrada até dentro da própria cidade, né? Infelizmente, aí, um balanço negativo desse feriado de Corpus Christi, com seis pessoas mortas nas rodovias federais que cortam o estado. A gente tem as rodovias estaduais também, que é um outro balanço que será divulgado. Ou seja, a gente tem que dirigir, como o inspetor falou, pela via. Dirija para você e pelo outro, né? Com toda a atenção redobrada. As férias chegando aí, muita gente ainda vai pegar a estrada pela frente. A gente não quer trazer esse tipo de notícia aqui, né, Manu? Isso que o inspetor falou é muito forte, né? A gente tem que dirigir para viver e não para morrer. Você quer dirigir, viajar, curtir a vida? Mas vai com prudência, porque senão, infelizmente, vai parar por ali, né? Agora, a gente imaginar que ainda vai começar a temporada de férias, começar a temporada do Araguaia, por exemplo, que muita gente viaja aqui mesmo, dentro do estado. E nós estamos com números tão assustadores assim, gente, é preocupante. Obrigada, Pathy. Obrigada, inspetor, pelas informações.